Um dos meus melhores amigos da comédia, nesse especial volume 2 do Toneladas de Humor, O Amor é Outra Coisa, senhoras e senhores, recebam no palco, com muitos aplausos e gritos histéricos, o meu amigo, Jansen Serra! E aí? Ai, caralho, boa, obrigado, 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 que legal, tamo aí, obrigado pela presença, valeu, seus falsos, obrigado, obrigado, que legal, legal, Toneladas de Humor, Toneladas de Humor, volume 2, caramba, por onde eu começo, né, mano? Esse show, ele tá atrasado por causa da pandemia, era por ter gravado ele um ano e meio, dois atrás, e agora eu tô gravando agora, agora, tô gravando, lógico, tô gravando agora, vocês tão aqui comigo, né, porra, mas a pandemia me fudeu muito na gravação desse show, porque eu tive que ficar em casa, com a minha mulher e meus três filhos, né, cara? Porra, velho, vou te falar uma coisa, hein, como eu valorizo cada minuto que eu posso ficar fora de casa, a partir de agora? Cara, a pandemia fez coisa, a única coisa boa foi que os gordos tiraram crédito pela primeira vez na vida, né, a gente vacinou na frente, chupa seus magros do caralho, porra, cara, sério, eu fui vacinando, eu nem sabia que eu podia vacinar na frente, fiquei sabendo pela minha esposa, ela comentando com uma amiga no telefone, meu marido tem duas comorbidades, eu... Eu tenho o quê? Ela, duas comorbidades, eu nem sabia o que era comorbidade, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu falei, que porra que é comorbidade? Ela, você tem, eu falei, quem tem é teu pai, que eu me puta sem camisinha, você me respeita, caralho, ela falou assim, não, mano, você é idiota, meu irmão, Jansen, é comorbidade, eu falei, quem tem é você, essas pontas duplas no cabelo, ela é Jansen, é obesidade, é pressão alta, eu falei, e daí? E daí que vai vacinar primeiro, eu falei, ha, e você criticando minha falta de exercício e minha dieta, né? Vou lá vacinar nessa parada, cheguei no posto de saúde, tinha uma senhora fazendo a triagem, né? Aí eu cheguei na moça e falei assim, moça, vim vacinar porque eu tenho comorbidade, caralho. Aí ela olhou pra mim e falou, e qual é a sua comorbidade? Eu, hum... Não queria falar, sou gordo, né? Eu falei, é... Pressão tá um pouco alta aí, falei pra ela. Ah, pressão alta, hipertensão? Eu falei, é. Eu falei, então, hipertensão no momento é pra maiores de 50 anos. Falei, eu tenho 43, ela não pode. Eu falei, hum... E pra gordo? Ela, gordo tá liberado. Eu falei, então é nóis, caralho. Aí ela olhou no meu olho e falou assim, mas o senhor tem como comprovar que é obeso? Falei, o cara que tava atrás de mim na fia, eu falei... Falei, moça, o que a senhora quer fazer? Quer tirar uma selfie? Eu tiro uma selfie com você. Me leva lá na dutra onde peça caminhão, vamos ver quem peça mais. Falei, já sei, traz um banquinho de plástico. Se eu sentar e quebrar, eu sou gordo. Falei, não, eu preciso de uma declaração médica. Eu tive que tirar um atestado de comprovação de gordo. Eu nunca tinha visto a vida. Falei, vim comprovar que eu sou gordo. Caralho, bicho. Aí eu cheguei, comprovei, fiz os exames. Eu achei muito legal também o momento que eu fui tomar a vacina, a primeira dose lá. A moça veio aqui chacoalhando, ela veio mostrando pra mim. Ó, é vacina mesmo, viu? Tá aqui, ó, tá. Falei, legal. Puxando assunto. Falei assim, enquanto eu tô aplicando aqui a vacina, me diz aí, quais são as suas comorbidades? No plural, ela falou, né? Falei, então, além da obesidade, é a pressão alta. Ela, hum... Você não tem diabetes? Ela, até parece que um gordo desse tamanho não tem diabetes. Falei, caralho. Falei, eu tenho um pacote completo de doença só porque eu sou gordo, é isso? Ela falou, ah, mas desse tamanho é difícil, não tem? Falei, mas eu não tenho. Você acha que tem que ter o pacote office do gordo, é isso, caralho? Pô, diabetes, colesterol, hipertensão, pizza embaixo do braço? Me respeita, pô. Ela quer se enganar tudo bem. Aí aplicou a vacina. Na hora que eu tô saindo do posto de saúde, tinha uma senhorinha no balcão do posto, parecia que tava no balcão do mercado, perto da casa dela. Ela falou assim, tem da Pfizer aí? Aí a moça falou, não. Então eu não quero. Parece que tava... Tem presunto perdigão, então eu não quero. Parece que é isso. Ela virou as costas e saiu, eu falei, mas que velha filha da puta, né, cara? Meu nome é Jansen, eu tenho nome de vacina, porra. E tomei a do Butantan, vai se fuder, cara. Tomo qualquer uma. Bicho, se tiver aprovado, eu tomo até de diadema. Não tô nem aí. Mauá, pode tá aqui, ó. Apleca aqui, eu tô nem aí. Mas esse lance de cuidar da saúde também tomou conta da gente durante a pandemia. Minha esposa, tem que fazer uns exames, tá muito gordo mesmo. Falei, nossa, que mulher observadora, né, percebeu que eu sou gordo. Eu vou 25 anos pra perceber que eu sou gordo. Tá comigo há 25 anos. Só agora sacou que tá com gordão. Falei, que legal. Tem que fazer uns exames. Fazer uns exames de rotina, tal, não sei o quê. Aí o pessoal sempre pergunta assim, e aquele exame do... Já tem 44? Tô com 44 agora, né? Já tem mais de 40? Quem é aquela dedada pra levar, não? Falei, mano, aqui é experiente, porra. Já tomei dedada desde os 34 anos de idade. Pra mim é tranquilo. Só que a história é engraçada. Porque assim, eu não tomei logo de cara porque eu quis. Meu pai, quando eu tinha 34 anos de idade, meu pai tava vendo inflamação na próstata. Ficaram desconfiando. Podia ser câncer, tinha que fazer o exame. Aí eu convenci meu pai, um velho de 70 anos quase. Falei, pai, tem que fazer o exame do toque. Aí vão enfiar o dedo no teu rabo. Falei, mas não vão nem fodendo. Falei, pai, é saúde. Ele, teu cu que é saúde. Falei, porra, pai, tem que ver o que tá rolando aí. Tira o dor, porra. Não. Falei, o médico falou que não dói nada. Ele já enfiaram o dedo no teu cu? Falei, rapaz, com consentimento não. Mas Daniela às vezes arriscou. Ele falou, então, gostou? Falei, não sei, não sei. O assunto não sou eu, é você. Vai fazer o exame. O médico falou que leva 10 segundos. Ele, fica quieto aí. Falei, 10, fica quieto aí. Falei, pai, são 10 segundos. Fica quieto, porra. Você não fica quieto 10 segundos. Imagina 10 segundos com o dedo no teu cu. Falei, é. Ele tem um ponto de vista, né? Aí, aí eu falei, vai fazer o exame. Convenci, ele foi. Ele ficou alguns meses fazendo e tal. Pegou amizade com o médico. Era um super amiguinho. Isso foi legal. Na última exame que ele foi liberado, o médico falou assim, tem filho homem? Ele falou, tenho. Então, ele tem que fazer também. Ah, mas meu filho ainda não tem 40 anos. Mas tem que fazer, porque pode ser hereditário. Aí, ele ligou pra mim e falou, ó, você tem que fazer exame. Eu falei, que exame? Ele, do toque. Eu falei, eu por quê? Aí, o senhor não falou que nem dói. Eu falei, não dói em você, mas em mim pode doer. Ele falou, não. Ele falou, já, vocês são 10 segundos. Eu falei pra ele, fica quieto aí. Só que meu pai apelou, tá ligado? Ele foi o quê? Ele falou com a minha esposa, né? Minha esposa é brava pra cacete. Aí, chegou a uma mulher e falou, ó, seu marido tem que fazer o exame, não quer fazer. Nossa, a Daniela veio voando. Eu falei, você é um idiota. Você, como artista, tem que dar o exemplo. Que preconceito babaca é esse? Machismo bobo. Vai fazer a porra do exame, cara? Você é idiota. Vai fazer o seu exame. É um exemplo que ele dá pro seu filho. Vai fazer o seu exame. Eu falei, faz o seu exame. Eu falei, calma, tranquilo. E eu me preparei todo. Quando eu cheguei no consultório, o médico veio e falou assim, sou jantar. Ele colocando a luvinha, fica na posição. Eu falei, tá bom, fiquei de quatro. Aí, ele olhou e falou assim, o que você tá fazendo, cara? Falei, você prefere forango assado? Eu viro de frente, não tem problema, não. Aí, ele, não, é de lado. Eu falei, de conchinha, é um romântico, gostei. Aí, eu fiquei de lado assim, ó. Fica vendo só. Eu de lado. Ele falou, põe uma perna pra frente, outra aqui pra trás, vira aqui. Aí, eu fiquei assim, ó, pinadinhos pra ele. Aí, eu até virei em câmera lenta, fazer um clima, né, eu. Aí, ele falou, pode ficar tranquilo, senhor, vai ser rápido. Eu falei, eu pensei na minha inocência, queria abaixar um pouco o tom da luz ali, sabe, ficar naquele penumbra, põe o óleo nas minhas costas, rolar um somzinho, sei, eu, sei, mim. E ia rolar. Mais nada, bicho. Eu fechei o olho ali, do nada. Ele falou, acabou. Eu falei, acabou? Ele, acabou. Falei, ué. É sério? Ele falou, sério? Ele, por que, senhor Jansen, você não sentiu nada? E eu, na dúvida, de falar sim ou não. Falei, eu acho que, acho que eu senti uma beliscadinha aí. Falei pra ele. Mas eu não belisquei nada, não. Ele falou, então não sei, então não sei. Aí, eu fui pra casa e fui agradecer minha esposa. Porque eu falei, olha só, minha mulher me, me deu ali uma força pra fazer um exame importante, algum preconceito babaca. Nem sabia que tinha esse preconceito. Idiota. Tinha que ir mesmo. Falei, porra, superei o desafio pra mim, fiz o exame, achei tranquilo, acho que todo mundo tem que fazer. É um exame que não pega nada, não infere em nada a gente. É um negócio pra nossa saúde, não tem nada a ver com sexo. É um exame, não. É um exame de saúde, caralho. Falei, obrigado por fazer eu superar esse momento. Ela falou assim, tá vendo só, Jansen? Você não precisa ter esse preconceito babaca. Você não perdeu sua habilidade. Você não é menos homem. Você é a mesma pessoa, caramba. Fez o exame, é isso aí. Tem que convencer outros homens a fazer também. Agora me responde uma coisa. Falei, o quê? Você sentiu alguma coisa? Eu falei, Daniela, eu vou ser sincero, eu não senti nada. Ela, hum, seu arrombado. É foda. Mas a pandemia fez umas coisas muito interessantes na nossa vida. A pior dela se chama aula online. Aluno nenhum presta atenção em aula online. Zero. Prova disso, nem é piada. Quando vocês voltarem pra casa de vocês, pesquisa na internet. Professor na Zona Norte de São Paulo foi sequestrado durante a aula online e nenhum aluno percebeu. É piada pronta, é sério. Tem o vídeo, o cara entrando aqui assim, pegando o professor no matalhão, arrastando. E depois de dois minutos um aluno fala assim, Ih, acabou mais cedo hoje? Eles estão cagando, bicho. Em casa, a gente pegou isso na minha filha mais velha, minha filha do meio, na verdade, 17 anos. Minha mulher pegou ela assando um bolo durante a aula de geografia. Falou um monte. Falou, pô, a sua filha, minha mulher é brava pra caralho. Falou, agora a partir de hoje você toma conta deles. Quero saber dessa porra de palhaçada de assar bolo durante a aula. Não, falei, tá bom, deixa comigo. Falei, filha, vamos conversar séria que você estava assando bolo durante a aula de geografia. Ela estava, falei, não tem que prestar atenção, né, filha? Pô, pelo amor de Deus. Tem que ficar prestando atenção na aula. Monitor ligado, áudio disponível. Ela, tá bom, pai. Filha, me diz uma coisa. Era bolo do que que você estava fazendo? Sobrou pro pai? O que que tem aí? Ela, não, pai, pô, um bolo, tal, não sei o quê. Falei, mas a partir de hoje é isso, ó. Áudio disponível, monitor ligado. Não quero mais papo furado. Beleza? Ela, beleza, pai. Aí eu dei um vacilo. Ela vendo a aula, eu passei atrás dela sem camisa, que assim. Não deu dois minutos, chegou a mensagem do amigo dela. Ih, vi sua mãe passando aí atrás, hein? Pô, a sua mãe, e ela tentou contra-argumentar, falou assim, não, era meu pai, o cara, tinha teta, eu vi. Deve estar batendo punheta pra minha teta até hoje, o filho é da mãe. E minha esposa também dava aula online, porque ela é professora de balé e teatro. Ela dando aula de balé online era a coisa mais divertida que você podia ver na vida. Com a mesma vitalidade que você tivesse na sala de aula, sabe? Empolgadaça. Vai lá, pere, puta que... Não sei o nome dos passos. Pere, 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 agora a perna me segura. Aí fui dar uma olhadinha no monitor. Deixa eu dar uma olhadinha que as crianças estão fazendo. Tinha uma menina com a perninha lá em cima, todos os outros cagando, fumando pipoca, dando rolê, chutando bola. Eu falei assim, nossa, os alunos não estão nem aí, só essa aqui que está fazendo direitinho. Falei, essa aí a internet travou, tem uns 10 minutos já. Falei, caralho. Porque eu tinha isso na internet, nossa, era uma bosta, né, cara? E o pior, eu tenho uma filha menorzinha, agora ela está com 7, na pandemia, disse 5, 6. Eu tinha que fazer aula com ela, porque criança pequena, você não faz sozinha, tem que fazer com ela. Isso é uma merda, um monte de pai, aquele monte de quadradinho assim, um monte de cara de pai aqui, dando prestar atenção, e a internet da professora era pior de todo mundo, ficava travando ela. Pega isso aqui. Aí vai daria. Agora, eu falei, meu Deus, tem que chamar o SAMU, está sozinho em casa, chama a ambulância. Isso aí é AVC, não é aula. Aí, aí a professora travou segurando um papel, eu vi lá, pinte a formiguinha na página tal. Falei, beleza, tem que pintar a formiguinha. Peguei ali, joguei na página, falei, filha, pinta a formiguinha. Ela, não quero pintar. Eu falei, oi? Eu não quero pintar, pinta a formiguinha. Eu não vou pintar. Falei, pinta a formiguinha. Eu vou pintar. Ela vai chorar, pinta a formiguinha. Por que você não quer pintar? Porque caralho, você não quer pintar a formiguinha. Eu não sei que cor é a formiguinha. É da cor que você quiser, é caralho. Pinta de azul, vermelho, amarelo, lilás. Pinta a porra da formiguinha. Eu sou teu pai, tô mandando pintar essa porra agora. Olhei pra tela os outros pais aqui assim, ó. Aí eu desliguei o monitor, coloquei no mute e falei pra ela, pinta a formiguinha pro papai. Não quero. Falei, dá essa porra, eu mesmo vou pintar. Pintei a formiguinha, contorei com canetinha, foda-se. Fui e mandei no grupo do WhatsApp da escola, tirei foto e mandei. No dia seguinte veio um comentário pra minha esposa, falando assim, nossa, estamos muito impressionados com a pintura da Helena. Aí eu olhei pra Helena e falei assim. E aí completou a frase, piorou muito essa semana. Falei, caralho. Meu Deus do céu, bicho. Fui pior que uma criança pintando. Sério, velho, sério. E esse lance de cuidar da saúde, minha esposa vem pegando no meu pé direto, sabe? É uma tendência que eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu ouço é, nossa, você é gordo. Eu falei, caralho. Que interessante essa observação, hein? Ela não te incomoda ser gordo? Eu falei, me incomoda você. Fora isso. Eu tiro de lenda. Não, fala sério. Não tem nada de ser gordo que te incomoda. Falei, tem, apelido bosta. Apelido bosta me incomoda. Aqueles apelidos velhos, sabe? Rolha de pulso, baleia. Já foi, né? Eu gosto de apelido criativo. Tem que ser criativo pra pô apelido. Não é apelido bosta. Pô, apelido bom que eu gosto. De Lopes, colocou em mim do Quatro Amigos. Temac de banha. Olha que apelido bom. Esse sim é um apelido foda. Temac de banha, criativo. Eu me imagino enrolado num tapete, numa bandeja. Agora baleia, rola de pulso. Já deu, né, bicho? Ela falou, quer perder os apelidinhos bosta? Vai emagrecer. Ela falou, não consigo. Ela falou, vai, gente. Tenta emagrecer. Eu falei, não consigo. Ela falou, vai pra academia. Que academia, pô? Conseguei uma permuta pra você fazer de graça. Eu falei, nossa, que tortura, caralho. Não, vai lá. Aí eu fui na academia. Primeira coisa, ela era numa sobreloja. Dois lances de escada. Falei, caralho, eles não querem gordo aqui mesmo, né? Aí eu subi. Levei uns 15 minutos subindo aquele lance de escada. Quando eu cheguei lá em cima, a recepcionista veio fazer aula. Eu falei, não, de hoje tá pago. Eu tô de boa. Pra mim, deu, bicho. Ela, entra aí. Aí eu fui passar na catraca, a catraca apertadinha, não consegui. Ela, não, vou abrir a parte de entrada de carga. Eu falei, nossa, que humilhação. Era eu e o cara carregando o equipamento aqui, eu passando junto com ele. Falei, nossa, sem graça. Aí eu cheguei lá, recepcionista, o instrutor tá um pouco ocupado? Fica na esteira que ele já vai vir falar com você. Tô na esteira lá, andando sozinho na esteira. Aí o instrutor, opa! Primeiro dia, eu falei, único dia, né, irmão? Não volto não, bicho. Ele, não, que isso? Você vai gostar? Você vai adorar. Pô, aqui é muita alegria. Falei, eita, porra! Peguei um professor cheirado, olha que legal. Falei, vende cocaína aqui? Vende, cara. Pô, como é que tá indo? Aí ele falou, não, não, hoje vou pegar leve. Daqui da esteira você vai pra bicicleta. E de lá eu vou te dispensar já. Mas não vai embora sem falar comigo. Tem um negócio bom pra te oferecer. Eu falei, eita, porra! Vai oferecer, é a bala, é a bala, é a bala, é a bala, puta, shake milagroso. Mano, tô fora, vou sair fora dessa porra. Traca de novo. E ele viu, ele falou, ó, pô, o gordão indo embora ali. Vem atrás de mim. Ô, tá indo embora por quê? Eu falei, pra mim deu, não deu certo pra mim não. Não, falei que tem um negócio bom pra te oferecer, porra. Falei, o que que é? Tô vendendo pão de mel, três por dez reais. Ó, irmão. Falei, meu, você é o traficante da academia? Que porra é essa? Você é o típico cara que vai no Alcoólico Anônimo vender vodka, né? Porra, bicho. Falei, caramba, se liga, cara. Tem de doce de leite? Dá três pro pai aqui, porque não ia perder a chance. Aí eu desisti. A minha mulher, pô, não desisti não. Você não quer perder os apelidos bosta? Falei, é, quero. Então, vamos lá. Ó, o que que você gosta de fazer? Gorda de piscina? Falei, ó, de piscina. Vamos na piscina do clube? Você já paga o clube? Vamos na piscina do clube. Falei, boa ideia. Poxa, tá pago mesmo. Vamos lá. Falei na piscina do clube. Bum, sábado à tarde. Lotado. O idiota, bum, na piscina aqui, ó. Falei, todo mundo me olhando. Porque eu sou gordo. Porque eles queriam saber como é que eu ia sair dali de dentro. Eu mesmo olhei, agora aqui por cima, falei, como é que eu vou sair dessa porra, cara? Aí eu vi uma escadinha de alumínio, fui chegando perto dela, a gente vai andando em câmera lenta dentro da água. Fui pôr na mão, a pessoa voltou, pega aí não, cara, pega aí não, pega aí não. Pum, ficou de lado. Eu falei, deu errado. Aí eu vi meu filho mais velho passando, meu moleque, falei, seu filhão. Ajuda o pai aqui. Ele tá encalhado o baleia. Eu falei, vai se fuder. Respeita seu pai, filha da puta. Já falei. Quer pôr, apelido? Seja criativo. Apelido bosta, baleia. Pôr, filho. Filho, falando sério, pede uma ajuda pro pai. Ele, pra quem? Pro grimpice? Eu falei, não, porra. Me chama um salva-vida, pôr. Eu vou chamar. Ele foi lá, veio ele salva-vida correndo os dois aqui, ó. Aí eu vi a hora que ele perguntou pro salva-vida, ó. Salva-vida. Vou pedir reforço. Vieram três salva-vidas. Três. Três salva-vidas. Jogaram uma corda pra mim. Eu fui rebocado pra fora da piscina. Uma cena lamentável. Eu tava todo avermelhado com a do sol já, sabe? Colorido assim. Bunda ficou de fora. Quando chegou na beirada, tive que rolar pra fora. Nossa, ridículo. Rebocado pra fora da piscina. Dia seguinte, meu apelido era Banana Boat. Desse eu gosto, acho criativo. Caralho, minha mulher, não desiste não. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não desiste. Pensei em outra coisa pra você. Eu falei, o que você pensou agora? Ela falou, gosto de piscina? Eu falei, gosto de piscina. Hidroginástica. Eu falei, não estou tão velho assim. Pô, eu tenho mais de 40 e tal. Porra, hidroginástica. Ela falou, não, vai lá. Arrumei uma permuta. Ela adora arrumar permuta. Vamos lá, permuta. Eu falei, vamos lá na hidroginástica então. Mas eu vou sozinho. Fiquei em casa. Quero você enchendo meu saco lá na hora. Tá bom. Aí eu cheguei na academia lá. Olhei aqui. Olhei de fora. A piscina fica dando um negócio que parece um puta de um aquário gigante com os vidros de volta. Fiquei olhando aqui assim. Juro, eu contei um monte de veinho lá dentro. Primeiro eu senti aquele cheiro de leite de rosas. Alfazema, né? Falei, não sei não, mas a situação do bolinho de queijo em algum lugar por aqui. Bolinho de chuva, bolinho de chuva, né? Aí eu olhei aqui assim. Eu contei por cima mais ou menos a quantidade de veio e tal. Juro por Deus. Falei, gente, bem, pelo menos eles vão seguir o meu ritmo, né? Não sou tão ágil, né? Vamos lá. Aí eu fui pra, troquei só de sunguinha, coisa maravilhosa de se ver. E pum, pulei na piscina. Tô com uns veinho lá e tal. Falei, bom, um monte de veio, né? Vai ser um negócio mais light, com certeza. Aí veio um moleque, um instrutor, cara. Nossa, moleque jovem, recém formado de educação física. Falei assim, todo mundo bem, vamos lá, vamos lá. Soltou a música. Eu olhei, os velhinhos começaram a saltitar, saltitar, saltitar. E eu tentando acompanhar, tentando acompanhar, não conseguia. Aí os velhos grudados na beirada, começaram a bater a perna, bater a perna. Falei, puta que o pariu. Meu braço começou a ficar dormente. Falei, fudeu, fudeu. Botei o infarto, morreu afogado ao mesmo tempo. Olha que merda. Morreu do quê? Não sei. Afogou, infartou, não sei. Falei, caralho, tô fudido aqui. E os velhos, pá, 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 pá. Aí eu pensei, na hora de sair da piscina, vai, sei lá, porque esses velhos não vão sair pulando por aí, né, bicho? Vamos fazer uma filhinha e eu vou poder pensar como é que eu vou sair daqui. Acabou a aula, meu amigo, eles pareciam unicórnio, pulando por lá. Pum, pum. Pô, velho é do cocum, é do cocum, esse cara, pum, foi todo mundo embora, ficou só um idiota na piscina aqui, Aí, escutou, vou te jogar uma corda. Aí eu falei, já tô acostumado com isso aí. Aí puxaram, me colocaram, sabe aqueles negócio que põe pra criança aprender, pra ficar rasinho? Juntou, você fez uma escada dentro da piscina, eu saí. Nossa, ridículo. Aí eu fiz a pior cagada que eu podia fazer. Eu esqueci meu chinelo na beira da piscina e fui descalço pro vestiário. Por quê? Porque quando eu cheguei na porta do vestiário, tudo molhado, eu comecei a escorregar. Sozinho, o corpo foi dançar numa lambada, tá ligado? Tinha assim, chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Eu fui aqui só. Sabe quando você fica procurando, eu tô procurando em algum lugar pra agarrar e não tem. E eu caí, eu não caí, eu caí lentamente. O cérebro foi avisando, ih, tá caindo, hein, cara. Não tem o que você fazer não, bicho. Vai chegar no chão, hein. Eu caindo, e aí deu pra ouvir o cérebro gritando, madeira! E eu, bum, e banha balançando, nossa. Eu levantei, olhei pra um lado, olhei pro outro, assim, olhei pro lado, levantei o mais rápido possível, coisa de nove minutos, tava em pé. Tá, bigão? Aí eu entrei no vestiário, me rastejando, todo ferrado, aí os veinho que estavam lá, eu descobri que os veinho, além de ser muito saudável, cheio de vitalidade, ele tem umas pirocas compridas, mano. Era umas, a chapeleira, tá vendo o joelho aqui, assim, ó. Um pau comprido, com um saco comprido atrás, também, sabe? Eu olhei aqui, assim, falei, caralho, velho! E os veinho quer falar pertinho, quer emagrecer, quer emagrecer, você quer emagrecer? Eu falei, tá lá, pô, pera aí, bicho. Não, você quer emagrecer, né? Eu falei, não, eu quero um, 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 juro, ele quer emagrecer, eu olhei pra piroca, a piroca falou, quer emagrecer? Eu falei, pô, fala, caralho! Eu falei, mano, eu vou embora daqui, vai tomar banho, eu falei, com vocês, senão eles fuderam. Pô, vou pôr meu amendoim pra fora, que maneirá pá, eu vou embora, eu fui embora. Aí minha esposa como foi lá na academia? Eu falei, normal, cara, normal. Como normal? Eu falei, por quê? Você nunca fez isso antes? Eu falei, mas foi normal. Jansen, não foi normal, Jansen. Me fala o que aconteceu. Eu falei, não vou falar, pô, Jansen, eu tô preocupada com você. Eu falei, preocupada por quê? Eu recebi um vídeo da câmera de segurança, você caiu no vestiário. Ah, porra! Não se tem privacidade mais. Não se tem mais privacidade, cara. E eu fui perguntando, quando essa mulher começou a me amar? Não é possível que a gente, sabe? Pergunta, o que é o amor? Eu não sei quando começou isso. Porque eu sou ruim hoje, imagina, há 25 anos atrás, 1997, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo. Minha primeira vez num motel com ela, primeira vez. Eu tava arrebentando, arrebentando, arrebentando mesmo. Aí quando acabei com a pizza, eu falei, agora eu vou tentar transar, né? Primeiro a diversão, depois a obrigação, né? Sério, eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, cara. Aquele dia foi muito louco. Eu não entendo, a minha mulher é muito mais linda que eu, ela é muito melhor que eu em tudo, ela tem ciúme de mim, acredita? Ciúme de mim. É a mesma coisa por seguro numa Brasília, não precisa, né? Se alguém roubar, pra vender as peças, não tem sentido. Eu uma vez fui fazer um evento em Barretos, fui cobrir a festa do peão, fiquei 13 dias lá. Ah, não, você vai ficar muito tempo longe. Com certeza vai pegar a mulher lá. Falei, que pegar a mulher? Eu sou casado, me respeita. Jansa, você não tem noção, a mulherada lá bebe demais. Falei, e daí? Ela falou a melhor frase toda. Elas bebem demais, acabam pegando qualquer coisa. então qualquer coisa aqui vai ter que segurar isso aí, né? E a gente chegou em Barretos, não tinha hotel pra gente, ficou eu que tava com a banda de FM inteira num convento, porque não tinha hotel. Aí eu falei, vou ligar pra ela pra ficar mais tranquila. Falei, ó, fica tranquila, porque, meu, nem hotel tinha, estamos num convento hospedado, tem nem internet lá, você tem ideia. Sério? Convento? Falei, convento. Com freira e tudo? Eu falei, freira e tudo. Ela falou, e tem freira gostosa lá? Falei, caralho? Respeita a porra. E tinha, mas eu ia falar isso pra ela, né? Ela é ciumenta, cara. A minha mulher é incrível, mas ela tem um filme, às vezes, do nada, assim. Sabe, ver filme com ela é uma loteria, é um desafio, na verdade. Tá vendo o filme aqui, assim, do nada começa uma cena mais quente. Me lapa com o peitinho, o cara tira a camisa, começa o ar, esquentando, aí nessa hora eu já falo, fudeu. Ela para de olhar pra TV que vai se olhar pra minha cara. Eu aqui. Bela o filme, hein? Ela é... Ela... Tá gostando? Eu falei, bom filme, boa história, enredo legal, bom roteiro, atores incríveis. E aí, a mina, o que você achou dela? Não, não tô prestando atenção nisso, tô focado na história, né? Quero saber se vai adotar a criança no final, que é o mais importante, né? Ela não é linda? Eu falei, normal, dois braços, duas pernas, mulher, né? Aí ela vem que meio que te dá um aval, fala assim, amor, olha pra ela, eu acho ela uma mulher linda. Aí o idiota vira e fala, já que você falou, também acho. Ai, você fala da minha cara, seu filho da puta, manda a janela de Olívio lavar tua cueca, então, desgraçado. Mas eu que lavo minha cueca, isso não vem ao caso, sabe? É uma briga, cara. Então eu não vejo mais filme com a minha mulher, tô sempre com o celular no meio da cara aqui, ó. Ela fala, na visão periférica, tô olhando, meu celular tá aqui no meio da cara. Ela fala assim, tá fazendo o que? Eu falei, vendo e-mail, tô respondendo e-mail, tô sempre com o quadro. Mas teve um dia que eu me fudi, porque eu tô aqui, ó, celular no meio da cara, na televisão, começa um clipe da Anitta, e a Anitta nem eu tava usando roupa, tava usando fita isolante no lugar de roupa. Aí eu fiz isso aqui, ó. Olha que juvenil, juvenil, sobrancelha e pescoço. Na visão periférica, que eu vi o demônio me olhando. Falei, fudeu. Só veio a voz dela, gostou da Anitta? Aí eu, quem é a Anitta? Anitta é esse mulherão da porra com fita isolante na televisão aí. Falei, ah, é funk, não gosta mais de rock and roll. não, esquece música, não tava a ver de música, não. Olha que corpão, mulher linda, você pegava? Falei, não, não pegava, eu sou casada. Você e ela numa ilha deserta, você pegava? Falei, eu não pegava aqui, ilha deserta, nem na casa do caralho, solteiro e pelado, mulher deserta com a Anitta. Você pegava ou não pegava? Falei assim, amor, tem que ver se ela tá afim e não sou homem opressor. Ela já é ansia. Vou facilitar pra você. Eu e seus filhos, a gente nunca existiu, você é um homem sozinho no mundo. Aliás, o mundo acabou, caiu um meteoro, acabou com tudo aqui. Só teve dois sobreviventes, imagina quem, você e Anitta, veja só. Você e Anitta, os únicos sobreviventes, os dois pelados, os dois solteiros, desimpedidos, você não tem nem cachorro, mãe, pai, filho, não tem nada. É você sozinho no mundo, com a Anitta pelada na tua frente, você pelado de pau duro. E a Anitta já falou. E a Anitta já falou, a Anitta já deu a voz. Vem, Rodinho, eu quero você dentro de mim, eu quero você. Tá tudo certo. Você quer, ela quer, tá tudo com sentido. Você pegava ou não pegava, Jansen? Eu, hum. Nessas condições? Eu acho que eu pegava. Ai, fala na minha cara, desgraçado, filha da puta, nem percebeu a pegadinha que eu fiz. Não percebi, não. Foi uma semana assim, vamos jantar, vai jantar com a Anitta. Vou buscar filho na escola, pisco, busco o filho da Anitta, faz tudo, tudo era Anitta. Vamos jantar, janta com a Anitta, tudo era Anitta. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer para você esquecer esse papo? Ela falou assim, pede desculpa. Eu falei, desculpa. não valeu. Como não? Ela falou assim, não valeu. Tem que ser de coração. Eu quero perceber, eu quero sentir que você quer pedir desculpa. Eu ajoelhei na frente dela, falei assim, amor, perdão. Eu nem sei o que Anitta faz da vida, eu nem sigo ela, não está nem aí. Meu negócio é você e as crianças, sem vocês eu sou incompleto. Sabe, o que eu quero mais para a minha vida é o quê? Envelhecer de mão dada do teu lado, até o último dos meus dias. Eu te amo, perdão. E ela? E ela? Agora eu gostei. Sabe quando a pessoa vai embora rebolando, que vencia a batalha, ela foi embora rebolando assim? Eu estava aqui na altura da bunda dela, me lembra que tem um bundão grande, ela foi rebolando assim? Eu fui olhando, eu podia ter ficado quieto aí. Mas não aguentei, quando ela veio embora, eu levantei assim, vai malandra, vai malandra, vai descer nesse bundão. E tomei no cu mais um pouco. Ciúme é brabo, né, cara? Eu já tive muito ciúme dela também. Nossa, eu era possessivo, cara. Eu era daquele que ligou, não atendeu, eu pensava, tá dando para alguém. Não, para mim, a melhor discrativa não atender o telefone é porque está pelada transando, certeza. Não atendeu é porque está transando. Liguei de novo, não atendeu de novo, tem piroca até na orelha, certeza está numa suruca. Quando me ligava, eu falava um monte, porque eu não sou otário. Me ligava, eu falava um monte, ela me ligava, eu... Ô, mamãe, eu estou com saudade. Eu era um idiota, eu era daqueles idiotas que chegava de surpresa, mas não porque queria agradar. E sim, para ver se pegava alguma coisa. Então, eu chegava, eu lembro que uma vez eu virei esquina, eu com o Alckmin, o Alckmin, eu sou velho mesmo, aqueles amarelos, sabe, na mão aqui assim, ouvindo um som, virei a esquina. Ela estava debruçada assim, num carro, um cara com monza, cheveto, porra, que carro que era? Um carro velho lá, na época não era tão velho, mas era um carro velho. Ela ali conversando com o cara, eu falei, peguei. Cheguei em pé, eu falei, porra, o que está acontecendo aí? Os caras, ela e o cara me olharam com o olho arreglado, eu catei o Alckmin, joguei no para-brisa do cara, o cara arrancou o carro, foi embora. Eu falei, eu vi, eu vi. Você viu o quê? Você é idiota, eu não sou idiota, porra, eu vi, você vai falar que eu não vi o que eu vi? Eu vi o que eu vi. Vai falar que eu não vi o que eu vi? Eu falei, Jansen, você não viu o que você viu? Eu falei, eu acho que eu vi. Ela falou, não viu. Jansen, você não está com a faculdade atrasada? Eu falei, estou. Esse é um amigo que trabalha no Banco Itaú, estava descolando empréstimo para poder pagar o seu atraso para fazer a rematrícula. Eu falei, uhum. E aí, vai rolar? Ela falou, não sei, você atacou o cara, porra. Ele falou, então vamos trocar ideia, seu amigo é interessante. Ela falou, que amigo, o que agora? Eu não tenho coragem, vai você procurar ele lá, ficar lá na Praça do Forró, a agência dele vai conversar com ele. Aí eu fiquei na porta do Banco Itaú, ele saiu, mas eu não queria dar um abraço, eu fiquei aqui assim. Aí ele veio, o Jansen, eu falei, sou eu sim, sou eu sim, sou eu sim, sou eu sim. Aí ele, então a Daniela falou que você queria um empréstimo para quitar duas parcelas, faculdade, pouco dinheiro. Eu falei, é pouco dinheiro sim, mas eu não tenho esse dinheiro. Ele falou, então, estou pensando em pegar um empréstimo para você, desconto no meu lerítico, é quase zero de juros, bem pouco mesmo, e é um dinheiro pouco mesmo, você vai me pagando aos pouquinhos e tal, e resolve isso aí, você faz a sua rematrícula. Você aceita? Eu falei, aceito sim senhor, obrigado. Ele sacou o dinheiro, me deu, e eu não paguei nenhuma parcela, só para ele aprender a não mexer com a mulher dos outros. Só para ele aprender a não mexer com a mulher dos outros. Esse cara não é tão bonzinho assim, meu amigo. Quer quem pega e dá dinheiro para os outros, ah, se fuder, porra. Aí minha mulher, o último ataque de sumo que minha mulher teve foi em São Bernardo do Campo, a gente foi fazer um evento lá, foi fazer um show, ela nunca ia comigo, mas a gente morou em São Bernardo uma época, então ela tem saudade lá, ela gosta, vou com você. Falei, legal. E aconteceu uma coisa naquele evento, naquele show, era um bar, um bar é bem legal, minha mulher se tornou uma mesa aqui na frente, ela com o Daniel Varelli, que estava aqui abrindo o show, os dois se daram ali, e no início do outro show, Toneladas de Humor, volume 1, eu falava assim, mulher nenhuma sai de casa querendo dar para um gordo. E uma mulher me levantou no meio do bar, olhou para mim e falou, Jansen, eu vim aqui hoje com a esperança de dar para você. E eu, e a plateia, e minha mulher. E eu viro e falei assim, olha só, minha esposa está bem aqui na mesa da frente, e o pessoal cagou para isso, e daí, foda-se, a mina vai comer ou não vai, sabe? Aí eu não sabia o que falar, falei assim, se ela não tivesse, arrebentar você no Batistaca, vamos lá, porra, o pessoal riu e tal, acabou, o show rolou, e minha mulher ficou o show inteira aqui assim. Acabou o show, eu cheguei na mesa, vamos conversar, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, nem recebi o caixinha, depois eles pagam, vamos embora, vamos embora, entramos no carro, São Bernardo a São Miguel Paulista, ela sem falar uma palavra, e eu falei, fodeu, puta que pariu, chegou na garagem de casa, eu falei assim, vamos conversar, vamos embora desse jeito, vamos entrar em casa, obrigado, ele falou assim, não, 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 não tem nada para falar com você, falei, não, mas você está chateado, eu? Quem falou que estou chateado? Eu estou de boa, nossa, eu estou tranquileba, eu estou de sucesso, nossa, nunca estive tão de boa, falei, não parece, você ficou quieto, não, estou quieto, estou de boa, eu estou de boa, não estou falando nada, estou de boa, falei, tá bom, estou de boa, então está tudo bem, está tudo bem, não, está tudo bem, só vou te arrumar mais um empréstimozinho no Itaú, e estamos quites, eu falei, filha da puta, eu sabia, eu sabia que não era de graça aquilo lá, terrível, o ciúme faz loucuras, e esse lance hoje em dia, que está muito difícil fazer piada com tudo, porque, às vezes eu faço piada, eu conto as coisas da minha vida mesmo, eu fui acusado de gordofobia, por causa disso, a piada do meu primeiro especial, que eu falo que eu fui no médico, o médico não quis me atender, falando, você é gordo, tem que ir para casa, doutor, mas estou com conjuntivite, não, é olho gordo isso aí, essa era a piada, essa foi a piada, e fui, nossa, passou até naquele, um programa, TNASB, triturando, passou, uns programas de televisão, ah lá, a piada gordofóbica, eu falei, pô, mas eu peso 180 quilos, como é que eu vou ser gordofóbico, caralho, sabe, eu vou dar alguns, tem que saber separar, o que é gordofobia, e o que é uma brincadeira, o que é uma palavra, as vezes o cara usa uma frase, sem querer usar, uma frase mal colocada, vou dar um exemplo, chamei o Uber esses dias, faz tempo já, veio o Uno, nem sabia que o Uno fazia Uber, eu falei, Jesus Cristo, um Uno Uber, meu Deus do céu, me senti um doido rolete, dentro do microondas, eu falei, caralho, pequenininho, quadradinho, entrei lá atrás e tal, e naquele dia estava muito calor, eu virei para o motorista e falei, caramba campeão, está calor, eu estou sofrendo, e passa a mão na testa, estou sofrendo, muito calor, e ele falou, seguinte frase para mim, se para nós que é normal, está foda, imagina para você, eu achei genial, porque na hora que ele falou, ele olhou para o retrovisório, ele regalou o sírio, não te desconfiança, não, fica tranquilo, meu irmão, não te desconfiança, na verdade eu fiz assim, eu sou um monstro, eu sou normal, eu sou um monstro, desculpa, não precisa pedir desculpa, não precisa, percebi que quis ter empatia comigo, e quis falar o que, quem é mais gordo, sente mais calor, isso que ele quis falar, só que ele usou maiores palavras, porque é normal, não, não é normal, e aí eu comecei a brincar com ele, não, fica tranquilo, entendi que é brincadeira, inclusive eu sou um cara muito bem resolvido, sou um comediante, sou ator, vivo do que eu gosto, vivo do que amo, vivo feliz, diferente de você que se fodeu, virou Uber, imagina um cara puto, imagina um cara puto, multiplica por 50, aí não, não é meu irmão, falei não, brincadeira, brincadeira o caralho, falei mano, você brincou comigo, eu brinquei de volta, porra, aliás, eu não tenho nada contra o Uber, eu estou usando o Uber agora, uso o Uber para levar filho em escola, uso o Uber todo dia quase, pelo amor de Deus, é uma brincadeira, porra, não precisa exagerar também não, ele falou, porque o Uber é meu plano B, falei qual é o seu plano A, ele falou, vendo produtos da Inodeo, falei puta que pariu, foca na Uber cara, esquece essa merda aí, vai no Uber que é garantido, é brincadeira né cara, vou te falar uma coisa cara, o casamento faz maravilhas com a gente, com o tempo de relacionamento, você pode perceber, acaba falando que você gosta e que não gosta, a verdade é essa né, eu lembro que uns 10 anos, 10 anos de relacionamento, minha mulher virou para mim, um dia nós dois no sofá, ela falou assim, amor, falei oi, tem um negócio sério para te falar, falei pode falar, eu não gosto de chupar pau não, falei, é eu também não gosto, então combina comigo até nisso, mas você fingiu bem hein, 10 aninhos fingindo legal, mas porra, caraca, é foda né cara, porque no início não tem essa, no início mano, no início pode estar com o pau sujo, todo cagado, pega essa piroca, depois de um tempo, pega com dois dedos assim, ai ai, tem lenço umedecido aí, é uma merda, aliás, casal com filho pequeno, sofre demais cara, filho é bom, quando ele está muito pequeno, ou quando ele já está criado, vai se virar sozinho, quando ele está pequenininho, que ele faz, e você vai no quarto, pega, vocês sabem onde ele está, a qualquer momento, agora, quando ele já tem idade, sair da cama e aparecer do nada, porra, você está sozinho aqui, já ligou o monitor, preparou aquela punheta, do nada, ela entrou na cabeça, filha da puta, caralho, a reação é terrível cara, é foda, a reação é terrível, não, casado, casado com filho pequeno, andando pela casa, meu Deus, a gente nunca mais transa tranquilo cara, juro, juro, parece sempre uma prova do passa ou repassa, você espera dormir, dormiu, valendo, não, chupa não, come direto, vai acordar, come direto, chupa não, vem, 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 a roupa só daqui, só daqui, desespero cara, preliminar nunca mais, nunca vai ter preliminar, não, não tem, não jura, eu chego a marcar de hora para transar com a minha mulher, tal dia e tal hora, vou chegar do show uma hora da manhã e é nóis, dá coronhada, dá drabim, faz dormir esses porra aí, não vou parar não, porra, eu não vou parar, aí, aí eu chego, aí eu chego, estou lá, minha mulher me esperando, vai rolar, vai rolar, vai rolar, que legal, começa a rolar ali e tal, nós estamos no quarto da frente, estamos no quarto lá do fundo, não tem como eles ouvirem a gente, tem um corredor, cozinha um banheiro, eles não tem ouvido biônico, mas eu não sei o que acontece, quando está esquentando, que vai rolar, não sei se é telepatia, ou se uma alma penada, sai do teu quarto, vai até o quarto da criança para fazer assim, ei, vão comer tua mãe, e ele agora, minha mãe não, e vem correndo, entra no quarto, sem aviso prévio, meu irmão, é um desespero, você começa a inventar desculpa, você começa a inventar desculpa, uma vez, meu filho entrou, meu filho entrou, minha mulher fingiu de esmaio, vai para lá, sua mãe está passando mal, vai para lá, ele falou, e pai, você vai ajudar como, com esse pau duro aí, que você vai fazer? Vou ferir a temperatura, some daqui, caralho, a minha filha 17, ela entrou uma vez, minha mulher em cima de mim, minha filha 17, entrou e ela tem um ciúme da mãe, eu falei, mãe, o que você está fazendo? Minha mulher foi ligeira, pôr na minha barriga, e falou, pilates, caraca, tem que ser ligeiro, a gente ama nossos filhos, né cara, às vezes eu pergunto assim, se realmente é isso, será que são os filhos que fazem o amor acontecer? E não é, a gente ama nossos filhos, a gente sabe que eles amam, eles sabem que a gente ama eles, por isso que eles tratam a gente do jeito que tratam, juro, juro, eu fui uma vez comprar a presente, minha esposa, aniversário, fui com os três, o pai vai pagar tudo hoje, vamos lá, mais velho, o que você vai dar para sua mãe? pai, aniversário da minha mãe, quero dar um bicho de pelúcia, está aqui, você do meio, o que você quer dar, Laura, Laura, pô, kit boticário, está aqui, Helena, o que você quer dar, de sete anos pequenininha, eu falei, o que você quer dar? Eu quero boneca LOL para mim, eu falei, boneca LOL, toma boneca LOL, leva flor para sua mãe, leva flor, cheguei com os três, minha mulher, ela nem esperava, de costas, ela falou, feliz aniversário, apontando, ela olhou, começou a chorar, meu Deus, que lindo, abraçou um beijou, abraçou outro beijou, abraçou outro beijou, virou para mim e falou, e você nada, não é eu? Ninguém limpa a parabrisa em fora não, você está ligado, não é? Ninguém vende bala, foi eu que fiz isso aqui, cara, e a gente começa a usar o auxílio como arma contra o outro, é verdade, minha mulher já fez comigo, eu já fiz com ela, teve um dia que eu cheguei em casa, depois de um show, atrasei um pouco, ela estava atrás da porta, que é assim, igual uma entidade aqui, desculpa, para mim você não deve nenhuma satisfação, agora essa criança aqui, tem um moleque que parece que está desmontado, igual um lego assim, no sofá todo torto, ele queria o pai, aí eu vou na direção, não, não mexe no meu filho agora não, você não pensou nele até agora, deixa que eu cuido do meu filho, pegou um moleque e levou, eu me senti um bosta, o pior dos homens, falei, mano, eu sou um lixo, mas se eu pudesse voltar no tempo e ver o que realmente aconteceu, eu ia saber que aquela criança estava infernizando todo mundo, enfiando lápis no cu do cachorro, fazendo uma puta zona, e a mulher pegou, senta aí, criatura do inferno, senta aí, colocou sentado de castigo, esqueceu, ele dormiu, falou, dormiu, vou aproveitar, vou me vingar de um gordão hoje, é isso, porque eu já fiz isso com ela também, ela trabalha também com evento, é bailarina, atriz, me ligou uma vez, eu estou sentando aqui no evento agora, duas da madrugada, eu falei, demorou, vem em paz, está tranquilo, ela está vindo, cada um dormindo na sua cama, eu fui lá, peguei os três, espalhei pelo chão da sala, soltei cachorro, tenho quatro, soltei os cachorro, fiz um miojo, joguei na parede, deixei escorrendo, me joguei no canto, assim, no chão, fiquei aqui esperando, ela abri a porta, na hora que ela abri a porta, meu Deus, falei, não fala nada, essas crianças queriam a mãe, e não mexe no meu filho não, deixa que eu cuido dos meus filhos, peguei os três, coloquei cada um na sua cama, ela se sentiu tão culpada, ela se sentiu tão culpada, que mesmo odiando, me acordou com um boquete no dia seguinte, valeu a pena, está louco cara, é muito difícil cara, a gente usa os filhos, não tem jeito, mas a gente ama, a gente ama, pensando onde foi, começou esse amor todo, eu não consigo entender, e eu sou um pai meio relato, todos os meus filhos são culpa minha, todos, todos, a gente namorava há quatro anos, quando ela engravidou do Danilo, a gente estava no motel, eu lembro o dia que foi, porque foi culpa minha, a gente estava no motel, com uma alegria e tal, não sei o que, quando a gente foi para o banheiro, e ela estava extremamente feliz naquele dia, ela não era muito feliz, ela estava muito alegre, tanto que ela até entrou na banheira, e deu uma sádio, coisa que ela nunca fazia, não, e aí tem porra aí dentro, ela falou, não, mas aquele dia ela entrou, não, vocês acham que as pessoas limpam, tem porra aí, eu falei, não, ela entrou naquele dia, todo feliz, como entrou, e aí eu, eu aqui, na hora que eu fui aqui, que eu fui tirar a camisinha, na época eu ainda via meu pau, hoje eu não vejo mais, mas eu vi aqui, a camisinha estava estourada, bicho, a chapeleta me olhando aqui assim, eu falei, eita porra, aí eu olhei para ela na banheira, toda feliz, pôndo espuminha, falei, não vou estragar esse momento raro, tirei a camisinha, joguei no lixo, falei, você vai dar um jeito, e aí eu esqueci, meu pai me falou, como é que você conseguiu deitar, tão tranquilo, com uma suspeita de gravidez, eu falei, não sei, eu esqueci, eu esqueci, fui lembrar dois meses depois, quando ela me ligou, falando assim, acho que eu estou grávida, eu falei, acho que eu sei o que aconteceu, ela ficou putaça comigo, cara, depois teve mais um filho, mais um, porra, é tudo culpa minha, e eu faço, ela pede para fazer os bagulhos, eu não consigo fazer, eu sou idiota, ela falou para mim um dia assim, cuida das crianças, para contextualizar essa história, eu tenho que contar um pouco antes, o que aconteceu, eu tenho um problema, que eu flagro muito facilmente, as pessoas transando, é um dom, é um dom, não sei o que acontece, peguei meu pai transando com minha mãe, peguei meu filho mais velho transando, só falta pegar minha esposa transando, vou achar esquisito, e o meu pai, no primeiro especial, eu conto essa história com detalhe, vou fazer um resuminho, para contextualizar a parada, meu pai era o cara mais louco, que apareceu na face da terra, muito, muito facilmente, o mais doido, xarope mesmo, você tem ideia, só uma historinha dele, você tem ideia, meu pai, quando eu me formei, meus amigos queriam que meu pai, fosse nosso orador na formatura, não tem como, todos amavam meu pai, não tem como, meu pai não estudou aqui, meu pai não tem oitava série, vai ser orador de porra nenhuma, mas no dia do churrasco, da minha formatura, churrasco, da minha formatura na faculdade, cheguei no local do evento, meu pai estava lá, no comando da festa, entregando espetinho, cuidando da cerveja, eu falei, pai, e aí, eu falei, opa, o que você está fazendo aqui, porra, por que não me deu uma carona, ele, não sabia se a galera ia te chamar, né, não quis me queimar com o pessoal aí, né, então foi esse cidadão, que eu peguei transando com minha mãe, no chão da sala da minha casa, não foi romântico, foi nada, era o chão da sala, minha mãe jogada igual o frango assado mesmo, sabe, meu pai se lingando, bate estaca, cara, a cena eu vim de costas assim, era as pernas da minha mãe aberta, meu pai no meio, sabe, aquele saco murcho comprido, balangando aqui assim, coisa horrorosa, dava na minha mãe e varia a sala, pavra, pavra, se tivesse na praia, tinha chido com o dela de areira, uma violência, e eles nem, eu fiquei aqui assim, eles não perceberam que eu estava ali, tome, tome, as fixei na minha mãe, eu falei, eu vou matar a minha mãe, bicho, eu vou sair daqui escondido, sair fazendo walkers, sabe, aí minha mãe me olhou, porque eu saia assim, aaaah, minha mãe me olhou, e meu pai fez isso aqui pra mim, ó, vocês acham que isso foi ruim? Imagina encontrar essas pessoas, um café da manhã depois, o idiota, em vez de sair fora, não, eu falei, vou tomar café, já que eu estou aqui mesmo, eu pão na chapa e um toddy, sentam os dois na mesa comigo, meu pai se colocou a mão pra pegar meu povo, falei, tira o meu mundo aqui, eu vi o que você estava fazendo, eu vi o que você estava fazendo com essa mão aí, bicho, porra, e tudo que meu pai falava, eu pensava em putaria, tudo, tudo que ele falava, eu pensava em putaria, bicho, ele falou assim, quer leite? eu imaginei, quer tetê? tetê do papai, vem? ele, desgraçado, acabou com minha, juro, eu não consegui ver meu, olhar pros meus pais durante um mês quase, sério, tudo que eu via, pensava nisso, nossa, você não queria ver, eles iam pra sala, pra cozinha, cozinha pro quadro, via fugindo deles, aí teve uma sexta-feira à noite, eu estava na sala, eu tinha dois Doberman na época, os dois cachorros, e eles lá, esperando eu dormir, e eu querendo que eles dormissem pra eu passar, então, estavam esperando pelo outro, eles no mínimo queriam transar, aqueles tarados do caralho, e eu queria que eles dormissem pra eu passar, e nada, e eu aqui, acabei caindo no sono, e acordei com isso aqui, falei, eita porra, o cachorro tá cheirando no meu saco, isso é errado, mas vamos ver até onde esse cachorro quer chegar, e o cachorro, não, isso tá muito errado, já tenho 16 anos de idade, já sei o que é certo e o que é errado, preciso tomar uma atitude, abrir um pouco mais a perna, pro cachorro ter um ângulo melhor de trabalho, e o cachorro, levantei a cabeça, minha mãe tava doada na televisão assim, falei, mãe, ela chansa, falei, mãe, ela chansa, falei, mãe, ela chansa, chansem, como eu vou olhar pra você depois disso, falei, mãe, agora a senhora sabe pelo que eu tô passando, só faltou o cachorro, né, seria maravilhoso, né, e aí depois, quando eu peguei meu filho transando, a história foi um pouco pior, que minha mulher, deu um toque, falou assim, tô saindo pra levar as meninas pra passear, as meninas, e o moleque ficou em casa, tava com a namorada na sala, fica de olho, mandei deixar a porta aberta, falei, missão dada, missão cumprida, cara, é nóis, e ela saiu, fui lembrar uma hora depois, falei, puta merda, deixa eu ver o que aconteceu lá embaixo, né, quando eu cheguei na ponta da escada, olhei lá pra baixo, a porta que devia estar aberta, tava fechada, falei, e eu comecei a descer, fazendo o máximo de barulho que eu podia, re, 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 tô descendo, hein, olha o passo do elefantinho, olha quem tá descendo as escadas, nada da porta abriu, falei, puta merda, final da escada, janela, meu sogro mora na casa da frente, falei, sogrão, ele, oi, vamos ver um filme comigo, ele, vamos, falei, vou pegar um filme, nessa sala que tá com a porta fechada aqui, vou entrar agora aqui nessa porta, essa porta aqui, bom que tá fechada, eu vou entrar nela agora, e vou pegar um filme pra ver com você, me espera aí, sogrão, he, 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 tô chegando na porta, hein, eu não sou de contar, mas hoje exclusivamente eu entro no três, é um, é dois, dois e meio, e é três, e entrei, vi a pior cena da minha vida, peguei o primeiro DVD que eu vi, saí, a mina falou pra mim assim, a mina falou assim, e tio, vai ver Bob Esponja, falei, sofã do Patrick, meu Deus do céu, fui embora, fui embora, entendeu o DVD da mão do meu sogro, veio essa porra aí, subiu pro meu quarto, aí eu fiquei, meu Deus, que eu tenho que fazer alguma coisa agora, fudeu, minha mulher vai me matar, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que ser pai agora, o que que eu faço, deu uns 20 minutos, meu filho entra no quarto, ô pai, eu sei que, você viu, eu vi, todo mundo se viu, eu não vi porra nenhuma, não sei nem o que você está falando, ela falou, não, não, ela já foi embora, coloquei ela no Uber, aí eu falei, tá bom filho, você quer ter essa conversa, então vamos ter, primeira coisa, tratou com respeito, com carinho, pai, minha namorada, tratei com o maior carinho, com o maior respeito, legal, beleza, segunda pergunta, usou preservativo? pai, usei, as duas vezes, eu falei, oi? Duas vezes, cara, eu falei, eu falei, duas vezes em uma hora, você transou duas vezes em uma hora, eu falei, transei, eu falei, caralho, eu sou trans e eu não é bissexto, filho da puta, e você? Aí ele virou para mim e falou assim, pai, fica tranquilo, que esse negócio de ser bissexto hoje é muito normal, transar comigo com mulher, bissexto, é coisa normal, você tem que conversar com a minha mãe, sobre essa sua preferência agora, eu falei, oi? Eu falei, é bissexto, então, na minha escola tem um monte de gente que é bissexto, ah, tá, nossa, escola estadual do caralho, que não ensina nada, eu falei, então, então, deixa o pai bissexto aqui e vai embora para lá, aí ele quis dar no meio, ele quis me zoar, ele falou assim, pai, mas diz uma coisa, quando você era hétero e não era bissexto, você pegou muita mulher? Eu falei, filha da puta, eu estou com sua mãe desde os 19 anos de idade, o que você acha? Eu acho que você se fudeu, né, pai? se fosse sua irmã lá, o que você faria? Ele, pai, jamais faria isso com a minha irmã, tudo tem limite, eu falei, não, bom saber que bissexto é seu limite, mas não é isso que eu estou perguntando não, moleque, se fosse sua irmã lá, no teu lugar, ele, com a minha mina, então minha irmã também é bissexto, eu falei, puta que pariu, some daqui, esquece bissexto, meu Deus do céu, jogou a camisinha fora, ele, joguei, pai, joguei a camisinha fora, falei, então está ótimo, aí eu desci as escadas depois de um tempo, minha mulher já estava em casa, ela estava em frente ao banheiro, com aquela escovinha de privada, e a camisinha pendurada na ponta aqui, o que aconteceu nessa casa aqui, vou saber? Eita, caramba, você não imagina, acredito que a porta que estava aberta, estava fechada, e aí, você abri, eu falei, abri, o que você viu aí dentro? Eu falei, puta, eu prefiro não falar, por quê? Foi muito traumático para mim, depois eu converso com você, não, não fala agora, não vou falar, Jan, você é meu filho, eu quero saber, eu não vou te falar agora, pelo amor de Deus, você vai falar agora, eu sou mulher, eu sou mãe, eu quero saber, o que aconteceu aí dentro dessa porta? Eu falei, puta que pariu, eu abri essa porta, olhei para os dois, ele fez exatamente isso aqui para mim, ninguém me respeita, caralho, o casamento é louco, cara, a gente continua se amando muito, mas a gente vai criando convívio, o negócio vai ficando muito louco, né, cara, eu lembro no início do namoro, a gente acha que todo mundo pode amar e ser feliz também, a gente fala, todo mundo pode se amar, ah, meus amigos também, a gente nunca tinha brigado, até uns dois, três meses de namoro, nunca tinha brigado com a mulher, eu lembro que a gente queria que nossos amigos também namorassem, aí marcamos o encontro, eu fui com um amigo e ela foi com uma amiga, quando a amiga dela foi chegando, depois ela me contou, que a amiga olhou e falou assim, que é aquele maluco ali, de preto, nossa, nem ferrando, cara horroroso, Jesus Cristo, como ele é escroto, não, esse é o Janssen, o cara do lado, ah, não, não dá também não, nossa, é bem malinha dele, coisa horrorosa, nossa, como você namora o cara desse, ah, não sei, aí beleza, foi um clima horroroso, em 15 minutos, eles foram embora, porque não rolou, os dois nem se falaram, vamos embora, vamos embora, eu tinha um Fusca na época, sim, eu cabia num Fusca na época, a gente entrou no Fusquinha, ela falou assim, vamos dar uma carona aí pra eles, nossa, que puta ideia, os dois se odiaram, que legal, entrou os dois no banco de trás do Fusca, eu e minha mulher, na época namorada aqui na frente, estamos dirigindo, pegamos a Rádio Aulécio, aí eu falei, caralho mano, que clima chato, eu tentei puxar assunto, falei, poxa, eu também gosto muito de filmes, sabe, eu acabei de comprar um box do Indiana Jones, e o meu preferido é o Templo da Perdição, eu lembrei exatamente o que eu falei, Templo da Perdição, e comecei a ouvir o barulho assim, que porra é essa? falei, pelo retrovisor, que barulho é esse no carro? dei uma ajeitada nesse aqui, eu vi meu amigo com a mão no teto, olho fechado, e a cabeça dela subindo e descendo, eu falei, não, o que eu perdi aqui, como o tio de ar, agora rola um boquete, que porra é essa? será que é coisa da minha cabeça, da minha imaginação? aí dei uma fungada aqui, eu senti aquele cheiro de pau suado no ar, eu falei, não, tem um boquete em andamento, olha um palmo das minhas costas, dentro do Fusca, meu Deus do céu, eu não acredito, aí eu virei para a Daniela, ela olhou, eu falei, olha aí atrás, olha aí atrás, aí ela, ai meu Deus, o que a gente faz agora? ligo o rádio, eu falei, o rádio está quebrado, canta uma música, eu falei, oi ela, canta uma música, se a lenda dessa paixão, vai sorrir ou vai chorar, o coração é quem sabe, o mais baixo que eu cheguei, cantai Sandy e Júnior para um boquete, num banco de trás de um Fusca, e do mesmo jeito que o boquete começou, ele acabou, tempo da petição, do nada ela, ah, eu prefiro a última cruzada, eu falei, oi, como é que é? eu falei, será que foi coisa da minha cabeça, será que nada disso aconteceu? eu tenho afungado, o cheiro de pau suado estava lá, ainda não teve boquete, sim, quer saber, pariu no primeiro metrô, eu falei, metrô Belém, eu falei, desce aí, se vira, sejam felizes, um abraço, eles foram saindo daqui, tchau, 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 a amiga dela, se despediu dela com um beijinho no rosto, eu fiz igual a vocês, e ela veio dando a volta para me cumprimentar, eu fui subindo o vidro, aqui não parceiro, até mais você aí, valeu, aqui não, a mulher aqui, a Daniela ficou putaça, nossa primeira briga, que eu arranquei com a porta meio aberta ainda, e ela, meu Deus, como você foi ridículo, eu falei, por quê? Tratando nossos amigos assim, eu falei, que tratando amigos assim, porra, acabou de dar um boquete no banco de trás do meu carro, porra, e daí, custava se despedir dela direito, eu falei, com um beijinho no rosto? Ela é, eu falei, beijar o rosto dela, eu falei, bater o pau dele na minha cara, eu não ia fazer isso, ela, Jansen, como você é ridículo, como você pensa pequeno, não esperava isso de você, aí ficou aquele puta clima de merda, eu estava no Belém, até chegar na São Miguel, longe pra caralho, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, ô gata, vamos brigar por causa de um casal, que tem nada a ver com a gente, pelo amor de Deus, nossa, a primeira briga tem que ser justamente uma bosta dessa, ele, você tem razão, nada a ver a gente brigar por causa disso, eu falei, nada a ver, vamos fazer as pazes, vamos fazer as pazes, eu falei, o que é que tu pode fazer para fazer as pazes? Aí eu li para ela e ela falou assim, e ela deu a melhor resposta de todos, ela olhou para mim e falou assim, você é muito otimista, achando que minha cabeça passa a ceter a barriga e o volante, é a melhor resposta. Sério, mas juro, quando eu ainda paro para pensar sobre o sentimento mesmo, que é o que conduz esse show, é esse lance dessa minha busca, pelo sentimento que despertou entre eu e a Daniela, eu lembro exatamente a primeira vez, a primeira vez que eu senti, não posso perder essa mulher, naquele dia, eu não fui no motel, que estava arrebentando, comendo pizza, aquele dia realmente aconteceu, eu fui para o motel, a primeira vez que fui passar uma noite com ela no motel, a primeira vez que fui lá no motel, eu levei uma pizza para o motel, vou contar, para você que eu sou um escroto, eu sou ainda mais escroto do que isso, eu tinha passado a noite na casa dela, tinha acordado lá de manhã, e início de namoro, você não faz nada na casa do outro, você fala assim, quer comer não, não coma, quer beber não, não bebe, não no peido, eu não cago, você caga no posto de gasolina, mas não caga na casa da pessoa, não, não cago não, você mija sentado, é tudo assim, e aí eu lembro que naquele dia, eu tinha dormido lá, não tinha comido porra nenhuma, aí ela, eles pediram feijoada, era um sabadão, ele falou, quer comer feijoada, ele falou, não, não como feijoada, eu não, eu não, o que é isso, eles comeram, depois da feijoada, eles saíram, foram batizados, não lembro o que foi, foram embora, ficou eu e a Daniela só lá, Daniela foi, colocou uma camisola, voltou para a sala, só de camisola, e aí vamos aproveitar, eu falei, vamos, traz a feijoada aí, caralho, vou perder a chance, mas nem fodendo, aí, ela, você está falando sério, eu falei, sério, transar, transar depois, mas feijoada, ela trouxe, eu comi o resto da feijoada, inclusive, passei pão no fundo da, da Marmitex, pão lá e pá, foi do caralho, e aí quando eu terminei de comer, eu falei, vamos tentar, ela falou assim, agora não dá, vai que eles chegam, mas tem uma ideia, vamos passar a noite no motel, vamos para o motel, a gente nunca tinha ido ainda, vamos para o motel, eu falei, vamos, vamos, do caralho, e eu tinha pouquíssima experiência no motel, a única vez que eu tinha ido no motel, foi com uma amiga que eu conheci no karaokê, eu tinha, que eu abaixo de fazer 18 anos, estudou no karaokê, doido para comer alguém, não quer ter comido ninguém na vida, aí tinha uma mesa aqui, quatro garotas lindas, fui cantar uma música, falei, vou escolher uma romântica, vou escolher um clássico da Uchan, para dar um clima legal, brincadeira, que eu até era quieto, que é bem mais animado, que era do araquê, só segue, o corpo estranho é assim, as pernas desobedecem, inconscientemente, a gente dança, eu estou doidão lá, a mina levantou, falei, vai dançar, ela foi embora, falei, caramba, aí eu voltei aqui, quando eu olhei para trás, a mina vindo atrás, me solou no miudinho, agora eu passei, eu vou lá atrás, papo vai, papo vem, levei essa mina para o motel, você tem ideia, é tão cabaço, que eu parei em frente, o queixei, falei, moça, dois ingressos para a gente, olha que rendita, eu entrei no motel com essa mina, estava indo para cima dela, igual um maluco, sabe o que estava fazendo, ela começou a chorar, a menina, ela falou assim, para, eu tenho que te contar uma coisa, falei, eu vou te contar, é que eu, falei, fala cara, calma, é difícil para mim, é que eu, eu sou prostituta, naquele momento, minha vida passou diante dos meus olhos, tive que me conter, para não celebrar, falei, caramba, que sorte, o cérebro falou, idiota, fala alguma coisa, a mina está sofrendo, dá o suporte para ela, cuida dela, respeita a mina, fala com ela, e meu pau durasso, já não sei, parou por que, forte ela, aquela conferência, de pau e cérebro, uma cabeça pensa, outra não, eu falei, a primeira merda, que foi na minha boca, eu leio para ela, e falei assim, você não vai me cobrar, olha, essa foi a única vez, que eu fui no motel, antes da minha esposa, então, ela falou, vamos no motel, como é que vai ser lá, ela falou assim, vai ser divertido, eu falei, diversão, para mim tem videogame, comida, então, vou levar pizza, meu minigame aqui, o meu game boy, vai ser do caralho, né, com os game boy na mochila, que já não estava comigo, no caminho passei no Habib, duas por um, pizza, duas por um, o Habib foi um lugar interessante, né, eu morei muito perto do Habib de São Bernardo, do um lado era o Habib, do outro era um, pode chamar de puteiro, que é deselegante, mas era uma casa de negociação sexual, casa de recriação, digamos assim, era o puteiro e o Habib, né, eu ficava imaginando essa concorrência desleal na hora da janta, né, que ia chegar depois, um dia de trabalho, hum, um, um, porco no rolete, meu irmão, ó, tô salivando só de lembrar, porco no rolete, eu não pensava em mulher, eu só pensava no porco, caralho, eu ficava imaginando lá, as meninas me seduzindo aí, gordão, o que que você quer hoje? Eu quero um leitão apururuca, caralho, me traz com limão, é isso que eu quero pra minha vida, eu quero um porco no rolete, só que, eu morava perto, minha esposa não ia acreditar, eu não gosto de mentir, então ela não ia acreditar que eu fui comer um porco no rolete do puteiro, então eu desencanei dessa parada, aí teve o aniversário dela, cara, uma sexta-feira, onde ela chegou, falou, amor, meu aniversário, aqui, presente, legal, chegou do trabalho, toda feliz, falei, aí, o que você quer fazer pra comemorar? Ah, queria que você me levasse pra jantar, falei, sei, sei, e onde você quer ir? Ela, ah, eu quero que você me surpreenda, falei, não brinca comigo, Deus, não acha que eu não faço? O que eu faço, caralho? Vamos pular essa parte, fala onde você quer ir, ela, não, é sério, é surpreendido, churrascaria, pizzaria, já por aí, falou, Jansen, meu amor, eu quero que você me surpreenda, falei, entra no carro que vai ficar surpresa pra caralho hoje, quando eu parei em frente aqui, o puteirão aqui, começou a ver ela me xingando, filha da puta, desgraçado, maldito, morfético, como é que me traz um gás corto desse, é meu aniversário, você me respeita, cara, falei, calma, porra, tem porco no rolete aí, ela, ai, graças a Deus, pensei que ia ser o Habib, zão lá, tá tranquilo, o Habib marcou muito a minha história, então, eu lembro que eu passei no Habib, fiquei duas pizzas por um, e fomos pro motel, então, eu cheguei no motel, a gente chegou já tarde, eu tava com a feijoada já fermentando aqui, cheguei no motel, falei, comeu uns quatro pedacinhos pra não esfriar, ela, vamos transar, falei, calma, tu vai esfriar a pizza aqui, pá, não sei o que, não tem carregador, ele veio embora o carregador, pá, não sei o que, ai, depois eu comi quatro pedaços de pizza, ela falou, vamos, falei, vamos, logo que eu falei, vamos, parece que tinha um anão se revirando na minha barriga, um pudom, sei lá, alguma coisa, dentro, sabe, dando coisa, caralho, eita, pô, a perna começou a tremer sozinha assim, suando frio, suando frio, e ela, amor, você tá tremendo, eu falei, é tesão, você me deixa louco, uma mulher gostosa, você é gostosa pra caralho, porra, porra, me segura, me segura, ela, vem, 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 tô indo, tô indo, e eu pensando, meu cu vai me fuder hoje, puta que pariu, eu vou me cagar, mano, aí eu pensei, já sei, tava indo do halzinho pro quarto aqui, eu já sei, vou fingir que vou tomar um banho, vou dar uma cagada, eu dou o endereço do motel depois pra quem quiser, o banheiro era inteiro transparente, tudo, só o box que era um pouquinho fosco, o resto, ou seja, pra tomar banho precisa de privacidade, pra cagar aqui se foda, né, aí eu olhei aqui, eu falei, fudeu muito, fudeu muito, suando, ela falou, vem, ela falou, me pega de quatro, eu fui engatinhando pra cima dela, eu falei, nossa, tá muito mal, deita aí que eu vou fazer o serviço, eu falei, faz, faz, ela veio em cima de mim, meu amigo, deu três sentadas assim, na terceira eu gozei, ela falou, nossa, que bosta, eu falei, já já, vem literalmente aí, é só o começo, aí ela, vou ficar aqui pra uma segundinha já, eu falei, não, sai de cima de mim, que é só na segunda-feira agora, não tem como não, aí ela, ai, nossa, sério, eu falei, sério, ela, já sei, vou tomar um banho, a gente já já continua, eu falei, ok, e ela foi pro banheiro, fazendo uma puta performance, o banheiro transparente, jogando o cabelo ruim dela pra lá e pra cá, tirando a roupa, jogando pra lá e pra cá, e eu aqui assim, vou me cagar, puta que pariu, eu comecei lá em volta, pra ver minhas opções, sabe, eu viajando, eu vou pôr a bunda na janela e cagar pra rua, foda-se, mas a janela era chumbada, por causa da condicionada, eu falei, merda, embaixo da cama, não tem embaixo da cama, essas porra, tudo boxe hoje em dia, não tinha um vaso pra arrancar planta, não tinha nada, e aí o negócio foi apertando, foi apertando, ou era na cama, ou entra no banheiro, eu falei, vou cagar e sentei aqui, só ouvi a voz, isso é sério? aí eu, sério pra caralho, bicho, chorando já, juro, só vi as perninhas dela passando aqui, saboada ainda, sabe, passou aqui, vamos embora, vamos embora, eu falei, caralho, e foi nesse momento que eu tive o primeiro sentimento, eu falei, puta, eu não posso perder essa mina, namorava ela há um mês, ou mais um pouquinho, sabe, falei, puta, eu não posso perder essa mina, essa mina é importante pra mim, e aí eu falei, mas eu tenho uma missão pra acabar aqui, já tinha descarregado em turma, tinha que limpar a área, já viu um gordo limpando a bunda, era uma cena bonita de se ver, parece um cachorro atrás do próprio rabo, girando, não é legal, aí eu falei, puta merda, eu lembrei, boxe, é fosquinho, tomei um banho geral, agora sim, to descarregado, limpo, perfumado, e vou pra cima, caralho, olhei pra ela, tava de roupa com a bolsinha, pra ir embora já, falei, não, não deu certo, vamos esquecer, não rolou, não rolou na química entre a gente, falei, não, me dá uma chance, não tem como dar chance, não, me dá uma chance, não tem como, falei, peraí, ela convenci, joguei ela na cama, arranquei a calcinha com os dentes, fui pra cima, dedo foi se encaixando, os buracos que tinha pela frente, vi um buraco que falava dedo, nariz, orelha, foda-se, tava dando dedada, tava nem aí, falei, toma dedada, toma dedada, tá, aí eu fui pra cima, bicho, e na terceira bombada eu gozei de novo, olha que merda, ela falou, nossa, você é um bosta mesmo, eu ajoelhei chorando na cama, eu ajoelhei, meu Deus do céu, eu tenho 19 anos de idade, caralho, era pra eu dar conta disso aí, o que tá acontecendo comigo, meu Deus do céu, puta merda, comecei ali, sabe, emocionado, e eu falei, não posso perder essa mina, o que que eu faço, na minha cabeça, veio a voz do meu pai, parece que meu pai tava do meu lado, já não sei, eu falei, pai, 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 já não sei, falei, papai, 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 e veio a voz do meu pai, falando um ditado muito velho, que ele fala pra gente assim, filho, relaxa, enquanto você tiver língua e dedo, ninguém te mete medo, e eu chupei aquela mulher igual caroço de manga, meu irmão, meu brother, porra, bicho, juro, juro, eu parecia um São Bernardo bebendo água, mandando barquinho a motor, resultado, 25 anos junto nessa porra, isso é amor, São Mateus, e esse é meu show, meu nome é Jansen Serra, foi do caralho estar com vocês, muito obrigado, valeu, obrigado, 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 muito obrigado, senhoras e senhores, essa é a Daniela Serra, aquela mulher que eu caguei no motel do lado, pode vir, Laura Serra, Helena Serra, o cara que eu peguei transando, meu filho Danilo, todo mundo aí, tudo história real, e aí A CIDADE NO BRASIL